Olá amigos do YouTube, amigos colegas radioamadores de todo o Brasil Aqui é Papa Yankee 2, Papa Quilo Alfa Jefferson da cidade de Piracicaba Esse é um vídeo demonstração do funcionamento do TM732 da Kenwood Pra quem quer fazer a função crossband no mesmo Vou passar aqui e fazer um vídeo de demonstração Notem que eu passei a tecla de PTT pra banda de VHF Essa é a frequência da repetidora aqui da cidade de Piracicaba E embaixo uma frequência em UHF por mim escolhida pra fazer a função crossband Muito que bem A função crossband é muito simples de se realizar Simplesmente temos que passar o PTT pra baixo Apertando essa tecla aqui do volume Passou o PTT pra banda de UHF E apertamos a teclinha entre os dois botões das bandas de V e UHF Pra passar a prioridade pra banda de VHF Notem que a luzinha da banda de VHF ficou acesa Muito que bem Fazemos o seguinte Após estar escolhida a potência de todas as bandas Eu coloco sempre 50 watts na banda de VHF E 5 watts na banda de U Seguramos a tecla função apertada Até o momento dela piscar Piscou Vamos lá, tecla ABC Apertando aqui a tecla ABC Função crossband acionada Agora eu tenho um HT na banda de VHF Uma banda de UHF aqui comigo na mão Eu vou acionar a função crossband Notem que transmitiu em V Em U Saiu em V Recebeu em V Retornou a transmissão em U Mais uma vez VHF Retorno UHF Tá bom? Acho que foi Simples de De se fazer Qualquer dúvida Vocês tem meu e-mail É papayanque2 Papaquiloalfa Arroba Gmail Um abraço a todos